Boa noite. Boa noite. A Fiocruz e o Instituto Butantan confirmam a importação de insumos chinês para mais de 25 milhões de doses de vacinas. No sábado chega a matéria-prima para a AstraZeneca. Na semana que vem para a Coronavac. Com 55% dos britânicos vacinados, o Reino Unido normaliza o funcionamento de hotéis, cinemas, museus e restaurantes. Os números da Covid desabam e o turismo de Portugal se habilita para lucrar com as visitas de europeus. Em Roraima, garimpeiros atacam uma comunidade Anomami pela oitava vez. A polícia do Rio investiga a morte do funkeiro MC Kevin ao cair do quinto andar de um hotel. Números de abril. O desmatamento da Amazônia é o maior para o mês em 10 anos. A detenção de imigrantes ilegais na fronteira Estados Unidos-México é maior em 20 anos. E quase 9 mil são brasileiros. Apesar dos apelos internacionais, o conflito entre Israel e o grupo Hamas entra na segunda semana. O Jornal Nacional está começando. A Fiocruz e o Instituto Butantan confirmaram para os próximos dias a chegada de insumo chinês para fabricar 25 milhões de doses de vacinas.